Olá, aqui é a Aline Faé, líder do Global Turf Network no Brasil. Hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2011, e esse é mais um Global Turf News. Em primeiro lugar, gostaríamos de mandar nossos sentimentos a todas as famílias que foram atingidas pelo desastre que ocorreu na região serrana do sudeste do Brasil. A previsão do tempo indica que ainda deve chover nessa região. Deve chover também na região sul devido à chegada de uma nova frente fria. Agora sobre as novidades do nosso site, o artigo da semana fala sobre as áreas secas localizadas, ASL, que são causadas por uma condição do solo chamada hidrofobia. A presença dessa condição pode resultar na falta de uniformidade da umidade do solo, o que causa áreas secas isoladas no gramado. A Renata Mundim também postou um vídeo novo que fala sobre as plantas crótons, também chamadas de folha imperial. Eu vou ficando por aqui, falo com vocês semana que vem.